Três cursos vão ter aulas de manhã. Gestão de serviço, logística aeroportuária e redes de computadores. Dois têm aulas à noite. Análise e desenvolvimento de sistemas e comércio exterior. Todos esses cinco cursos que eu citei têm 40 vagas cada. Já o de gestão empresarial vai ter 40 vagas para as aulas à tarde e mais 40 para as aulas à noite. As inscrições podem ser feitas até a próxima segunda, dia 11, pelo site www.vestibularfatec.com.br, onde também dá para encontrar mais informações. A taxa de inscrição é de R$ 70, mas os cursos são gratuitos. A aplicação das provas vai ser no dia 8 de dezembro, a partir da 1h da tarde.